Vem aí, ó. O carinha cansa rápido. AAAAAH! What is up, companheiros and companheiras? Aqui quem tá falando, here is Lulão. E no vídeo de hoje, eu vou aqui pra falar pra vocês. Vocês gostaram do meu inglês, pessoal? Então, hoje aqui eu tô com o joguinho que é o novo Slender. Considerado o novo Slender, é o sanatório. Foi baseado em cima do Slender. A gente tá num sanatório. A gente tem que pegar os papéis. Vamos ver quantos papéis o Lulão vai pegar. Aqui tem uma lavanderia. E aí, ó o sabão em pó aqui, ó. Omo. Porque hetero é coisa de viado. Opa, eu errei. Hetero não é coisa de viado. Omo que é coisa de viado. Eu não sei mais de nada. Então, deixa eu pegar o papel que eu tô todo confundido. No escape. Opa, meu Deus do céu. Eu tô com o headset aqui no último volume. Deixa eu abaixar um pouco disso aqui, pessoal. Pera aí. Opa. Opa. Tá beleza, tá tranquilo. A musiquinha tá dando um cagadinho. Mas até agora não pareceu nada. Então, vamos aqui, ó. Naquela espreitada marota. Aquela espreitada aqui também. Será que vamos entrar aqui já? Banheirinho maroto. Portinha do banheiro tá abertinha também. Outro aqui, ó. It came from the forest. Ele vem da floresta? Não sei o que que é. Ele veio da floresta? Eu não sei. Eu sei que eu tô com medo. E aí? Que bicho que tem aqui? Eu não sei. Será que ele é parecido com o Slender mesmo? Eu só peguei esse vídeo aqui, pessoal. Esse jogo foi uma dica do... Opa. Do meu companheiro Onix. O canal dele é muito bom. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Opa. Não tem nada aqui. Ele me falou... Eu vi o vídeo sobre esse jogo. Took my girl. Now coming for me. Não sei quem, minha garota. Agora vem pra mim. Ai, meu Deus do céu. Que som é esse? Meu Deus. Tô sentindo um arrepio aqui na minha nuca. Vai acontecer algo. Daqui a pouco. Com certeza. Acho que eu vou reto aqui. Então, o Onix... Eu vi o vídeo dele. Que ele falava sobre esse novo jogo. Eu já baixei. E agora eu tô gravando aqui pra vocês. Opa. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Ele tá... Opa. Ele tá cansado. Esse jogo tá ficando tenso. Os botões são o mesmo do Slender. Ai. No shift daquela esprintada marota e sexy. Opa. E aí? E aí? Nada aqui. Vamos reto. Vamos reto. E aí? Tem papelzinho pra mim aí, ô doutor? Tem papelzinho? Não tem papelzinho. Então vamos reto aqui também. Meu Deus do céu. Opa. E aí? E aí? Não tem nada aqui. Eu não vou falar que esse jogo não dá medo porque daqui a pouco ele vai aparecer, hein? Pra onde eu vou? Opa. Ai, que cagaço que me deu essa visão. Kit. Ai, ai, ai. Always watching. Ele sempre tá olhando. Então vamos lá ver aqui. Eu tô pegando quatro papel de oito na primeira jogatina, pessoal. Primeira vez que eu jogo... Ai! Eu vi ele, pessoal. Então vamos dar a volta. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Aqui não tem nada. E o carinha já tá cansado. Que isso? E o preparo físico? Cadê? Não tem preparo físico nenhum. Nenhum preparo físico. Então vamos correndo aqui pra puxar esses vagabundo. Vamos achar... Vamos achar esses papel maroto. Sexy. Vamos lá. Cadê? Não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem nada ali. E aí? E aí? E aí? E aí? Ele tá cansado. Ele tá cansado. Opa! Tô dando voltas. Tô dando voltas, pessoal. Tô dando... Opa! Um quartinho aqui. Levar a Marisa aqui pra curtir a Night. E aí? Agora que eu tô cagado não aparece mais papel. Cadê os papéis, companheiro? Cadê? Cadê? Eu tô aqui de novo. Pra onde que eu vou, pessoal? Eu tô perdido. Eu tô perdido. E aí? Pra cair eu não fui antes, né? Então vamos reto aqui. Vamos tranquilo aqui. Mais uma caminha aí, ó. O carinha cansa rápido. Mais uma pressão de novo. Então eu vou fazer a volta por aqui. Opa! Ali não dá pra entrar. Ah! Esse cara cansa rápido, tchê. Mas que barbaridade. Aqui no som te dá uma sprintada assim. Fica uma hora correndo e não cansa assim, tchê. Mas que barbaridade. Ai, ai, ai. O que vocês tão achando do Lulão Galchão, hein? Tá foda, hein? Pode dizer que tá foda. E agora? Será que eu entro aqui? Não, aqui eu não vou entrar. Que que é isso? Meu Deus do céu. Que que é isso? Tá, e aí? Pra onde eu vou? Eu não sei mais pra onde eu fui. Aqui? Será que eu já fui aqui? Já fui aqui. Vou dar a volta aqui. Nem me lembrei de, talvez, não olhar pra trás. Mas vamos lá. Ah, esse cara cansa rápido. Que saco. E aí? Tô me tremendo todo aqui. Ai, ai, ai. E aí? Quantos e aí eu já falei nesse vídeo? Nem sei. Aqui tamo na lavanderia de novo? Então vamos fazer a volta aqui. Vamos pra cá. E pra onde que eu tô? Aqui eu já tava antes. E antes eu tava indo pro outro lado. Ele tava lá. Eu já não sei mais o que que eu vou falar. Vamos entrar aqui. E aí? E aí? Onde tá os outros papéis? Não, vocês já viram. Eu vi de relance que ele é bem igual ao Slender mesmo. Com seus braços alongados. Eu não vi se ele tava com os braços alongados. Mas ele não tinha face. Então vamos lá. Que que tem nesse sanatório aqui? Opa. Aqui eu não tava antes, hein? Ai, cara. Para com essa ofigação aí. Para. E essa música não vai parar também? Tô louco. Opa. Uma lan house aqui, ó. Como é que vai ter uma lan house num sanatório? Opa. Mais um papelzinho. Haha. Vamos pegar aqui, ó. Out of sight. Not out of mind. Eu não sei o que quer dizer isso. Que que é isso? Caralho. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Agora. Ai, ai. Ele apareceu ali. Então vamos correndo aqui, ó. Só na espreitada. Bem tranquilo e sereno. Ai, olha, olha. Olha. Olha ele lá. Agora tá. Meu Deus. Essa música não para de ficar trocando. Agora eu acho que agora eu não posso mais olhar pra trás, hein? E eu também não sei o que acontece se eu olhar pra trás, assim. Se ele pega, se é que nem no Slender. Como é que é? Esse jogo tá cada vez ficando mais tenso, companheiro. Aqui eu já tava antes. Será que eu olho pra trás? Olhadinho. Olha. Oi? Oi? Ai, ai. Não, não. Não, não. Sai, sai, sai. 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 Já vi que é igual ao Slender. Até ela vai ficando estranha. Será que eu entro aqui? Vamos entrar? Acho que eu já tive aqui, hein? Acho que eu já tive aqui. E aí? O que que tem pra cá? O que que tem pra lá? O que que tem pra cá? Aqui eu já tava. Então volta aqui. Volta aqui. E aí? Pra onde eu vou? Vou reto aqui. Vamos dobrar na direita. Esse jogo tá me deixando todo perdido. Eu não sei o que eu vou fazer. Quantos papéis eu já tenho? Nem sei quantos papéis eu já tenho. Acho que é cinco? Tô quase zerando o jogo. O que que é isso? Esse jogo tá muito fácil. Esse jogo tá muito fácil. Desculpa aí. Os vazamentos de som tão gritando aqui em casa. Esse pessoal não respeita quando o Lolo tá gravando. Ai, ai, ai. Esse jardineiro tá louco. Vou ter que demitir ele. E aí? Eu não sei pra onde que eu vou. Que isso? Tô mais perdido que... Peido em bombacha, companheiro. Que que isso, pessoal? Tá, e aí? Ah, tem lanterna, sim. Pensei que não tinha. Tem lanterna. Tá, mas aqui eu já tive antes. E aí? Esse jogo já tá enjoando, já? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vamos pegar a esquerda aqui? Na manobra, na manobra. Vamos pegar a esquerda aqui. Opa, esse aqui é aquele banheiro que eu tava antes. Eu peguei o papel aqui antes. Então vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ai! Não, 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 não. Não, não. Que isso? Que isso? Ah, que nada. Peguei cinco papel de oito. Que mentira. Eu tava caminhando tranquilo. Esse carinha me pegou. Que eu não sei o nome dele. Eu não sei o que que é pra ele ser. É tipo o Slender. Vocês viram, pessoal? Mas é... Olha, é pra ser um novo Slender. Mas Slender dá muito mais medo. Porque é na floresta e etc. Mas é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um gostei aí embaixo. Adicione aos favoritos. Se você quer ver mais vídeos aqui desse... Ah... Sanitório. Ou de algum outro jogo de terror. Bota aí nos comentários. Dá dicas de outros jogos aí pro Lulão aqui jogar. Porque isso aqui não deu quase medo nenhum. Vocês viram que eu não gritei. Não aconteceu nada. Ainda mais agora no fim. É isso aí, então, pessoal. Ah... Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se. Até mais. Kisses. Ah... Ah... Sei lá. Ah... I love you. Ah... Everyone. E... Beijo. E vão calar a boca aí que eu tô gravando, pessoal. Acho bom mesmo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu. Beijo. Fui. Kiss my... My... My ass. Beijo. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri